Seis passos invisíveis para riqueza, que é HDPDL, que significa o seguinte, quantia exata. Como que o seu desejo de riqueza pode ser transformado no seu equivalente financeiro? Vou te mostrar os seis passos aqui, que é quantia exata de dinheiro. Não basta dizer, eu quero muito dinheiro, você tem que colocar uma quantia exata. Para de falar que em 2021 você quer ganhar muito dinheiro. Você vai colocar a quantia exata, tá? Quantia exata. Ah, beleza Paulo, então eu vou colocar um milhão de reais para depois da manhã. Por exemplo, se hoje você ganha mil reais, dois mil reais, três mil reais, olha que interessante. De repente você colocar três vezes mais, cinco vezes mais, dez vezes mais, eu não vou te limitar, não estou aqui para isso. Mas eu estou te dando algumas referências para você entender como que aconteceu comigo na prática. Então assim, o que acontece? Se você hoje está aí mil reais, dois mil reais, eu já vou falar, cara, sério. Até o final do ano, por exemplo, se você trabalhar com, ah, vou ganhar quatro mil reais, provavelmente você não vai nem se mexer. E talvez se você colocar, já vou estar fazendo um milhão por mês, talvez você não dê um arranque tão rápido. Eu não estou aqui para limitar, você que vai determinar. Mas eu gosto da ideia de 5X, eu gosto da ideia de 10X, mas assim, no mínimo o dobro, né? No mínimo o dobro aí. Ah, Paulo, mas eu já faço cinquenta mil reais. Sim, mas se você faz cinquenta, dá para você chegar a cem. Se você faz cem, dá para você chegar a duzentos. E quem está começando, geralmente, já consegue fazer uma explosão muito rápida, às vezes dentro do próprio mês. Então assim, nós estamos falando de construção de riqueza. Então nós estamos falando de quantia exata de dinheiro. Não confundam esses passos da riqueza aqui com o cargo, com a profissão que vocês vão ter. Não, 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 não. Não condicionem dinheiro. Então você ganha mil reais, cara, você vai colocar dez. Sei lá, você ganha dez, você vai colocar vinte. Vai colocar trinta. Então, primeiro é quantia exata de dinheiro. Já vou antecipar aqui o que o teu cérebro está querendo sabotar aí. Ah, mas e se eu não bater esse resultado? Amigo, eu já, já teve momentos que eu não bati o resultado. E aí? Não tem problema, você refaz a meta. Você ligou? Você refaz, não tem problema. E outra, você colocou a meta, não quer dizer que você também não pode ultrapassar. Usa a meta aí como um piso para você pisar em cima dela e partir para a outra. Você ligou? E se você não bater o que você colocar, pelo menos você já teve uma direção. Porque o problema é a pessoa falar, eu quero enriquecer, eu quero isso, eu quero aquilo outro. E ela não tem metas. Ah, não, vamos para ganhar um milhão. Beleza. Mas o que você vai ganhar esse mês? O que você vai ganhar no próximo mês? Vai fracionando. Não vincule a construção da riqueza a um cargo. Não vincule a construção da sua riqueza a um determinado evento ou acontecimento. Não é que você vai aleatoriamente. Mas veja, eu estou falando de passos invisíveis. Eu estou falando de forças intangíveis. Simplesmente mentaliza. Paulo, eu não sei exatamente quanto fazer. Ah, cara, trabalha com três vezes o que você está faturando hoje. Você fatura cinco? Trabalha. Cara, eu vou para 15. Sei lá, você já tem uma fé um pouco maior. Trabalha com sete vezes o que você está faturando hoje. Pensa nas várias fontes de renda. Eu considero inadmissível a pessoa ter só uma fonte de renda. Isso aí é um dos passos para a pobreza, não para a riqueza. Só uma fonte de renda. Então, coloca aí uma quantia exata de dinheiro para você ganhar até o final do ano. Coloca aí pelo menos três vezes o que você já fatura hoje. Paulo, posso colocar dez vezes? Tranquilo. Já vi várias vezes. A pessoa vai bater dez vezes o que ela está faturando hoje. Existem motivos científicos, técnicos, pelos quais é importante você colocar a quantia exata. O segundo passo é o H. Qual o hábito ou qual o conjunto de hábitos que você vai dar em troca? Em troca do quê, Paulo? Em troca do dinheiro que você pretende ganhar. Você quer fazer 100 mil reais em 2020, tá? Vamos imaginar 120 mil em 2020, tá? Vamos imaginar isso. Qual o hábito ou o conjunto de hábitos que você vai dar em troca? O que você vai fazer? Então, pensa assim, eu vou dar em troca os hábitos seguintes. Eu vou aprender tudo sobre leilão com o Paulo lá na mentoria. Hábitos milionários. Eu vou aprender com o Paulo lançamentos digitais. E aí, eu vou fazer o seguinte. Se eu não tiver um produto digital para eu lançar, eu vou pegar meu primo, que é professor de inglês. Eu vou pegar o meu amigo, que é professor de matemática. E eu vou lançar esse cara na internet com o que eu vou aprender com o Paulo na mentoria. Então, é um hábito já que você vai dar em troca. Então, você vai aprender como ter uma loja virtual na internet sem ter estoque. Como vender na internet sem você ter estoque. Você vende uma joelheira pela internet sem você ter a joelheira. Só que aí, o que acontece? Você sabe a indústria que vende. Então, você cria uma loja na internet, a pessoa faz o pedido lá. E quando ela faz o pedido, você manda o pedido para a indústria. A indústria manda e você ganha, naturalmente, uma comissão em cima disso. Um valor em cima disso. Então, assim, qual o hábito que você vai dar em troca? O que você vai fazer para você faturar esses 120 mil reais no mês? Ou esse um milhão de reais no ano? 120 mil reais no ano? Qual o hábito? Então, depois que você colocar a quantia, você vai colocar qual o hábito. O que você pretende fazer. Não precisa ser necessariamente o trabalho que você vai fazer, tá? Se você já tiver ideia, pode colocar. Se você não tiver, você vai falar, cara, eu vou ler e aplicar os livros que o Paulo indicar. Eu vou ler e aplicar os ensinamentos que eu tenho aqui na internet. Então, assim, gente, segunda coisa que você vai fazer. O H é justamente o hábito que você vai dar em troca, tá? Paulo, eu não tenho clareza ainda sobre o que eu vou fazer. Coloca pelo menos que você vai ler o Pensa em Riqueza e você vai aplicar. Terceira coisa que você vai colocar. O que você vai fazer? É o D. O D é estabeleça uma data precisa na qual você pretende ter o dinheiro que deseja. Então, coloca aí uma data precisa. Paulo, mas se eu estabelecer a data e não der certo. Cara, é por isso que você tem que ter data. Justamente para você ter essa pressão. Não tem problema. Ah, se você não bateu. Cara, você não vai estar infringindo uma lei de Deus e você não vai estar infringindo uma lei dos homens. Coloca data. Ah, não. Eu vou fazer 100 mil reais até 31 de dezembro de 2021. Essa é a data. Ah, não bateu. Cara, se não bateu, você vai refazer a meta. Coloca uma data. Uma data precisa. Quarta coisa, crie um plano preciso para realizar seu desejo e coloque em prática imediatamente. Quer esteja pronto ou não. Ou seja, você não precisa estar pronto. Aliás, já disse um bilionário do Vale do Silício, o segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Quando ele fala plano preciso, não quer dizer que você vai enxergar tudo não, amigo. Mas você vai fazer um plano. E dane-se se o plano vai dar certo ou errado, mas você vai fazer, você vai executar. E depois de fazer isso, aí você vai para o DL. O DL é uma declaração. Você vai pegar tudo que você fez agora e vai transformar em uma declaração. Olha o que o Napoleão Rio fala. Escreva uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende ter. Especifique o limite de tempo para sua obtenção. Declare o que pretende dar em troca. E descreva de modo preciso o plano por meio do qual pretende acumulá-lo. Então, esse quinto passo invisível para a riqueza é você fazer uma declaração resumida dos quatro primeiros passos. Você vai escrever uma declaração clara e concisa da quantia de dinheiro que você pretende ter. Você vai especificar o limite de tempo para sua obtenção. Declarar o que você pretende dar em troca. E você vai descrever o modo preciso, o plano por meio do qual pretende acumulá-lo. O sexto passo é, leia sua declaração escrita em voz alta duas vezes ao dia. Uma logo antes de se recolher à noite. Uma antes de dormir. Outra após se levantar pela manhã. Quando estiver lendo, veja, sinta e acredite que você já tem o dinheiro. Você não vai ler de qualquer jeito. Você tem que colocar emoção na parada. Se você não colocar emoção, se você não visualizar, é melhor você nem gastar tempo. Não estou dizendo que você vai sentir logo tudo de cara. Mas assim, cara, você tem que sentir. Você tem que sentir, assim, ao ponto de você já começar a agradecer. Sabe? É você visualizar. Você não vai ler em voz alta. Então, fala assim, eu vou faturar X até tal data do ano. Fazendo isso e tal. E você vai visualizando. Você vai criando imagens na sua cabeça. E eu vou até recomendar que você faça isso vendo uma música. Que te coloque para cima. Com a música é muito melhor. Então, você está falando. Mas ao mesmo tempo você escreveu. Mas ao mesmo tempo que você escreveu, você está colocando emoção. Além de você colocar... Cara, você entendeu? Você está usando todas as faculdades. Está usando todas as faculdades mentais.